Obras na Serra do Rio do Rastro. É sobre isso que nós vamos falar agora, porque isso gera, obviamente, para a sua vida um transtorno. Você que utiliza a Serra do Rio do Rastro, a Rodovia SC, e tem sempre que ser paralisada por conta das obras. Eu estou com o Gustavo Taufenbach. O Gustavo, ele é o coordenador regional da Secretaria de Infraestrutura do Estado aqui de Santa Catarina. Gustavo, você que está totalmente por dentro dessa obra, na Serra do Rio do Rastro, existe alguma previsão para que ela termine, prazos? Queria que você trouxesse uma contextualização geral mesmo. É um prazer ouvi-lo aqui no programa. É um prazer também estar aqui conversando sobre a nossa Serra do Rio do Rastro e os nossos principais cartões postais de Santa Catarina. É evidente que as obras geram impacto, geram aí um transtorno, de fato, mas que se faz necessário devido ao fato de todo o benefício que ela vai trazer aí com essa conclusão. A obra nada mais é do que um trabalho de contenção em 25 pontos críticos que existem ali na Serra do Rio do Rastro, onde constantemente existiam escorregamentos, existiam deslizamentos de pedra, e que pra isso sim se faz necessário essa aplicação desse método que consiste na elaboração de telas metálicas, na confecção aí de pontos que venham a contribuir e faça com que episódios como esses não voltem a se repetir. Esse trabalho de contenção iniciou em meados do ano passado, então vem praticamente aí fazendo pouco mais de um ano que a obra vem acontecendo, e existe essa expectativa de conclusão aí na primeira quinzena de dezembro. O prazo se faz necessário devido à alteração de alguns pontos, onde principalmente o ponto 14 especificamente, que foi um ponto mais crítico, onde após o início dos trabalhos detectou-se que ali existiam trabalhos complementares, a serem feitos, né? Existiam trabalhos ali que fugiam um pouco do cronograma inicial, dos trabalhos que inicialmente eram previstos, então é o que a gente vem aí trabalhando com a primeira quinzena de dezembro pra poder fazer a liberação do trânsito. Essas obras de contenção, a contenção dos possíveis deslizamentos, elas garantem a segurança posteriormente ou sempre há um risco de um deslizamento, alguma coisa nesse sentido na Serra? Então, assim, as obras, existe essa expectativa de que após a conclusão das obras, episódios como esse não voltem a acontecer, porém, isso não é verdade, isso aí a Secretaria de Estado da Influência esclarece, né? Que os trabalhos estão sendo feitos em 25 pontos críticos do trecho, mas nada impede de novos pontos acontecerem. Esse relatório de 25 pontos foi elaborado em parceria juntamente com a Defesa Civil no ano de 2018, então detectou-se onde tinha maior incidência de queda de blocos. Agora, após passado esse período de obras de contenção, nada impede de que novos episódios aconteçam, a Serra não ficará blindada, por assim dizer, né? Mas, de fato, 25 pontos onde eram muito recorrentes, esse trabalho aconteceu. Agora, novos trabalhos podem ser efetuados futuramente, também em parceria com a Defesa Civil, para que aí uma futura obra seja contemplada, mais 25, quem que seja, ou alguns pontos adicionais que se julguem necessários para que a segurança permaneça. Mas, de fato, evitar que os blocos caiam será muito mitigado, sem dúvida alguma, após a conclusão das obras de contenção.